Vamos então agora transformar essa z-sfera de fato aí em uma massinha. Muito bem, se eu aplicar aqui em Preview, eu vou ver a minha massinha, mas ela ainda não é a massa de verdade. O que eu vou fazer então? Bom, eu vou apertar o botãozinho aqui chamado Make Adaptive Skin, ou seja, cria aí uma massinha para você poder modelar. E como é que eu faço isso? Olha lá, eu vou dar um clique, um único clique, olha lá, cliquei. E aí não aconteceu nada, visualmente não aconteceu nada. Eu ainda estou em Preview e aí, olha só, Tabajara, não aconteceu nada. Vamos tentar de novo, pera aí, olha lá. Eu venho aqui em Preview, aí eu dou um clique em Make Adaptive Skin e não aconteceu nada. Por que que não aconteceu nada, Tabajara? Bom, porque o ZBrush é inteligente. Ele quer que você salve a sua z-sfera antes de transformá-la em massa. Então, o que ele faz? Quando você clica em Make Adaptive Skin, ele joga a massa transformada no armário. Olha só, ele jogou lá no seu armário, falou assim, aqui que está a massa. Então, olha só, eu venho aqui, a massa está aqui. Então, vamos lembrar que eu dou um clique aqui, qualquer coisa que eu clique aqui no armário, ele vai transportar para dentro da cena, né? Então, se eu clicar aqui agora num cubo, ele transformou o cubo. Então, se eu clicar aqui em cima nesse cara, que começa com o nome Skin, repara que ele começa com o nome Skin, eu clico aqui, muito bem, eu estou usando agora a massa transformada e eu posso agora começar a modelar a minha personagem. E é só a gente olhar aqui também que eu não tenho mais o Adaptive Skin. Não existe mais aqui a opção Adaptive Skin. Agora, se eu dou um clique aqui e volto para o Sphere 1, olha lá, voltei para o Sphere 1, a gente vai ver que todo esse menu aqui mudou, com pequenas diferenças, mas aqui, o Adaptive Skin, olha lá, está aqui. Uma das principais diferenças que algumas pessoas acabam, e eu faço muito isso, eu aperto aqui, e aí eu estou trabalhando, e aí eu não percebi que eu ainda estou dentro da Z Esfera. Quando eu venho aqui em Geometria para ligar o Dynamesh, eu percebo que aqui em cima, olha lá, está diferente do que ele tivesse com o Skin. Olha lá, vamos ver, muito bem. Ele abriu aqui o botão de Divide, ficou bem diferente do que estava antes, olha só. Bom, eu que conheço aqui o Z Brush, eu viria aqui no Geometria, eu já falo assim, pô, não estou nesse cara, né? Não preciso nem apertar, eu acabo vindo aqui, pá, opa, não estou nesse cara. Tá vendo? Por que mudou? Porque enquanto é Z Esfera, ele não tem por que deixar todas essas questões aqui iguaizinhas ao que fosse no Skin, olha lá, no Skin. Pô, agora tem o Modify Topology que não tinha, o Z Remasher, tanta coisa diferente aqui, certo? Bom, mas muito bem, vamos voltar para o foco, porque eu fugi e comecei a explicar de coisas que eu faço errado para vocês não errarem junto comigo. Mas então vamos lá, clicou aqui, clicou no Z Esfera 1, eu estou na Z Esfera. Clicou no Make Adaptive Skin, aqui em Adaptive Skin, clicou no Make Adaptive Skin, aparentemente não vai acontecer nada, mas ele vai criar um Skin alguma coisa, Skin Esfera 1, Skin Esfera 2, ó. E aí eu cliquei aqui, eu salvo. Lembre-se que quando você salva a Subtool, quando você salva a Tool, né? Geral, Tool, com as suas Subtools, você está salvando quem está selecionado, quem está na cena. Se eu salvar esse cara aqui agora, eu vou salvar o Skin Esfera. Se você fechar o Z Brush e não vier aqui no Z Esfera e salvar esse cara aqui, ó, você vai ter perdido a sua Z Esfera, tá? Nem todo mundo gosta de guardar as Z Esferas. Eu gosto de guardar algumas Z Esferas que eu preciso. Eu tenho guardado aqui no meu montezinho aqui um homenzinho pronto que eu já fiz, que eu gosto dele. Tem um dragãozinho guardado. Eu tenho um Orc guardado. Eu tenho algumas Z Esferas guardadas, mas eu não tenho que começar de novo. Ah, um Quadrupt. Ah, já tenho lá guardado, já pego, já dou um tapa. Então, assim, é legal guardar a Z Esfera. Não é legal ficar fazendo e construindo do zero, tá? Z Esfera com um modelinho ali, uma base, é bom sempre deixar guardado nos seus arquivos aí. Beleza? Então tá bom. Vamos para o próximo vídeo que eu vou explicar outra coisa para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.